Como você entrou, não tem ninguém na porta que você possa manipular. Bons tempos mesmo, né? Por favor, senta. Pode ficar à vontade. Pronto, pronto. Por via das dúvidas, uma magia pode fazer a dor ir embora. Foi feito pela Princesa do Prisma, que foi uma das primeiras governantes reais da Baía do Arco-Íris. Aqui está ela. Ela escondeu um tesouro em algum lugar do reino e deixou esse mapa com pistas. Muito prazer, meu nome é Asha Greirat. Tenha minha sincera gratidão por me resgatar daquela situação. Por favor, pode me dizer o seu nome se não for incômodo? Eu odeio ser presunçosa, já que você acabou de me salvar. Que estranho. Como pode ser tão fácil chegar até a sala do Luz? Também não há sinal de alguém nos perseguindo. Por quê? Já tirei um tempinho pra explorar a escola com seus livros de lendas e todas as suas espetaculares boutiques, cafés e muito mais. Por um lado, magicologia é só uma explosão. Literalmente. Mas treinamento de heróis parece demais também. Quem não gostaria de desafiar um dragão? Pronto. As câmeras de toda a cidade. Isso é tão emocionante pra mim, porque, bom, sabe, eu nunca faço nada tão importante. Ah, e eu tô mais pra uma simples secretária. O prefeito Leonardo só queria o voto das ovelhas. A sua voz também tá anasalada, Kazuma. Eu preciso me apressar e terminar de arrumar sua roupa. Ah, pra falar a verdade, acho que ainda não tomei o meu café da manhã. Cuidei do moleque pra você. Desculpa. Eu cuidei do AJ pra você. Sem problema. Bom, não sem problema. Ele deu um pouco de trabalho. E aí, Star, eu vim te convidar pro Baile da Lua Sangrenta. Ah, qual é, Starzinha? É o Baile da Lua Sangrenta. Ele só acontece a cada 667 anos. Mamãe disse que eu posso comer pizza todas as noites. Acene com a cabeça se eu puder dormir até mais tarde. Ou me mande embora se estiver tomando pílulas idiotas. É que ela não ia mostrar pra ninguém. Então, achei que seria legal que mais pessoas vissem as lindas fotos dela. Foi aí que eu perguntei se não podia criar uma conta pra ela. Não fica bravo, por favor. A gente pode contar com a sua ajuda. Por favorzinho. Você pode ir buscar o Trunks e o Goten, pode. Bem-vindos à escola, Aura Dun. Eu sou a fada madrinha. A de Vitor. Baby de Bob de você sabe. Isso já faz muito tempo. Deixa o amiguinho descansar depois de tomar tiros de canhão na cara. Ah, é? Mas eu tava do seu lado no campo de batalha. Faz sentido. Os Taibur nunca enviaram o Titã Martelo de Guerra para solo inimigo.